Vem cá, se você nasceu na década de 70, 80, certamente já ouviu algum sucesso dessa banda que vai aparecer aqui no nosso telão. Olha aí, é o Roxette, a banda sueca que deixou músicas inesquecíveis para muita gente. Pois na semana passada a vocalista morreu, isso muita gente já sabe, né? Agora, você sabia que uma das cinco principais fãs mundiais dessa banda é uma gaúcha aqui, de Porto Alegre? É, a Daniela é considerada uma grande fã pela própria banda. Ela gosta tanto, mas tanto, do Roxette que chegou a adiar o casamento para assistir um show do Roxette. Dos meus 40 anos, 30 foram em função do Roxette. A paixão pela banda sueca veio aos 15 anos. No primeiro show em Porto Alegre, em 1992, ela estava lá. Era só o começo. Eu não queria só ser fã, eu queria fazer algo mais assim pela banda. Ainda na adolescência, a Daniela se tornou estagiária no escritório de uma gravadora. Era ela que levava os discos para as rádios e montava vitrines da banda nas lojas. A ideia era viver o Roxette o máximo possível. Eu organizei excursão para todos os meus amigos. E os pais não sabiam que estava todo mundo indo sozinho. E eu levei todos sozinhos, uma adolescente, levando vários adolescentes para São Paulo e Rio. Com o tempo, passou a administrar o site brasileiro da banda e a integrar um grupo de elite. Uma das cinco maiores fãs do Roxette no mundo. Tem mais de 5 mil itens na coleção. A amizade foi tão grande com Marie Fredrickson e Per Gersley, que a Daniela ganhou um capítulo só para ela na biografia oficial da banda. Do que você seria capaz de abrir mão para acompanhar os seus ídolos? Pois a Daniela foi longe, viu? Ela desmarcou o casamento marcado para agosto de 2010 para acompanhar a turnê de retorno da banda depois da recuperação da Marie. O caso ganhou tanta repercussão que, ao invés do Roxette, foi ela que apareceu na capa do jornal local. Mas essa aqui é a mais interessante. Ocupa a página toda. Noiva suspende bodas pelo Roxette. Nós tínhamos salão, nós tínhamos buffet, nós tínhamos festa. E na época eu olhei e disse, não, não vai mais ter casamento, gente. Vai ter o show do Roxette que eu vou viajar para lá. Para ele foi uma coisa muito natural. No último encontro com a dupla em 2014, na Suécia, um momento inesquecível. Um abraço antecipou a despedida. Marie morreu no último dia 9, depois de lutar contra um câncer no cérebro. Para a Daniela, foi como perder alguém da família. Mas o que ficou, não vai passar. São os amores. São meus grandes amores. É, fã que é fã, faz tudo pelos ídolos, né? Inclusive a Dia Casamento. Bom, quero dizer para vocês que quando entrou a reportagem, o Túlio Milman aqui estava cantando. Estava cantando, estava fazendo um back vocal aqui. Eu vi um show deles em 92, em Barcelona. E era uma banda muito legal, continua sendo. E é bonito como a arte constrói milagres, né? O Mário Quintana tinha uma frase que dizia assim, o bom texto não é aquele que a gente lê, é aquele que lê a gente. Falava isso de poesia. A música funciona igual. Uma banda, de repente, consegue cantar a gente. Aí cria esse laço que é muito bonito e que dura para sempre. Então é uma história bonita. E parabéns ao maridão que soube entender, né?